Música A primeira jornada da estética da FMU conta com a participação de alunos, professores e profissionais do mercado que abordaram as novidades do setor Entre os destaques estão o empreendedorismo na estética o uso de rádio frequência, peelings e massagem modeladora A importância dos temas e da nossa jornada semestralmente é principalmente pela troca de informações troca de conhecimentos, atualização de maneira geral de técnicas e novos recursos para a nossa área visto que a cada mês, a cada segundo, vamos dizer assim a estética cresce e aumenta a atualização de conhecimentos e técnicas então essa importância para nós e para os nossos alunos é justamente a troca de conhecimento e atualização também de novas técnicas Esse evento é um evento interessante porque é a primeira jornada de estética da FMU e nessa plateia estão todos os alunos da estética desde o primeiro semestre até o quarto semestre e convidamos também as turmas do Pronatec de estética Eles estarão aqui para prestigiar, se atualizar são temas muito interessantes dos dias de hoje e é uma maneira de você divulgar as atualizações através da jornada Para mim é muito bom, já fui aluna também de estética e gostava muito desse tipo de evento Já é o segundo ano que nós estamos aqui juntos com a FMU É sempre muito bom poder mostrar todo um ano de estudo para apresentar, por exemplo, essa linha Então é muito interessante ver o seu trabalho sendo reconhecido pelos alunos e vendo todo esse interesse deles em cima de um tratamento exclusivo Para o profissional é de extrema importância essa atualização Realmente, o mercado, para quem não acompanha o mercado, na verdade, é literalmente engolido Não tem jeito Essa atualização o cliente busca hoje A internet está aí exatamente para deixar todo mundo muito bem informado Então eles querem chegar no seu local de trabalho, na clínica que ele procurou e já achar novidade Então o profissional que não está atualizado perde, não tem jeito Hoje no nosso evento nós não temos apenas alunos Nós temos alunos, nós temos profissionais já formados e nós temos outros alunos de outras universidades Então isso é bem importante Através dessas experiências adquiridas de outras pessoas que são outros parceiros da escola Os alunos têm a oportunidade, a chance de adquirirem conhecimentos fora do meio acadêmico É por isso que você traz, nós trazemos diversos segmentos para interagir com eles mais o conhecimento próprio Assista outros vídeos na página da FMU no Youtube Até a próxima!